Leamos agora duas passagens do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6, versos 4 e versos 3 diz É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Esses versículos descrevem uma pessoa que possui muitas qualificações. É impossível que ela seja uma pessoa não salva. Ela viu a luz e viu o Deus revelado, o onigênito do Pai, Na Bíblia, dons, como um substantivo plural, refere-se aos dons do Espírito Santo. O dom, como um substantivo singular, refere-se ao único dom, o onigênito Filho de Deus, como está em João 3,16. Esse dom é diferente dos dons do Espírito Santo. Essa pessoa não apenas tem Deus e o Senhor Jesus, mas também tornou-se participante do Espírito Santo. Ela conhece a Deus, provou do Senhor Jesus e tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. Além disso, ela provou a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Os poderes da era vindoura são os poderes do reino milenar. Os dons e os poderes do Espírito Santo são particularmente abundantes no reino milenar. O reino milenar será repleto de obras de poder, milagres, maravilhas e outras coisas semelhantes. Dizer que alguém provou os poderes da era vindoura significa dizer que ele provou as coisas do reino milenar. Portanto, esta pessoa é definitivamente uma pessoa salva. Se tal pessoa deixa hoje a palavra de Cristo que ela recebeu quando creu, escorrega e cai. Não há arrependimento para ela. Ela não pode começar tudo de novo para crer no Senhor Jesus. Pois já tem uma longa história com o Senhor. Ela recebeu muita chuva, porém caiu. Não produz mais coisas boas para Deus, mas tem produzido cardos e abrolhos. Tal pessoa é como a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Reproduz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Perceba três coisas acerca desta pessoa e seu fim. Primeira coisa. Ela é rejeitada. A palavra rejeitada aqui é a mesma usada em 1 Coríntios 9, 27, onde Paulo disse que temia que embora tivesse pregado o evangelho a outros, ele mesmo fosse desqualificado e não fosse mais usado por Deus nesta era e no reino. Ser rejeitado, ser desqualificado, significa que Deus rejeitará a tua pessoa e não o usará mais no reino. Segunda coisa. Essa pessoa perto está da maldição. O versículo não diz que ela receberá a maldição, mas a punição que receberá é semelhante a uma maldição. Ela não perecerá eternamente, mas sofrerá o dano da segunda morte e padecerá a gêna de fogo no reino. Terceira coisa. Seu fim é ser queimada. Que é isso? Por exemplo. Há algumas semanas eu quis fazer uma queimada em algumas terras em Jerú. Poderia eu queimar a terra eternamente? Poderia queimar a terra pelo menos por cinco minutos? Ou queimar aqui se refere a algo temporário? Aqui se fala sobre queimar. Enquanto Mateus 5 diz que alguns estarão sujeitos à gêna de fogo. Se você puder usar essas duas passagens juntas, elas se combinarão. Se um cristão recebe todas essas coisas maravilhosas, mas não produz bom fruto para Deus, e se encardos e abrolhos, ele será queimado. Entretanto, esse queimar será apenas por um breve tempo. Até mesmo um aluno do primário sabe que se você atear fogo em um terreno, o fogo irá parar após todo o mato ser queimado. A queimada no reino durará no máximo mil anos. Quanto tempo vai durar a queimada, na verdade, dependerá de você. Se você tiver produzido muitos cardos e abrolhos, então haverá mais queima. Se você tiver produzido poucos cardos e abrolhos, então haverá menos queima. Se você tiver produzido poucos cardos e abrolhos, então haverá menos queima.